Opa! Peguei meio. Mais um meio, mais um meio. Peguei meio. Tem esquina. Peguei meio. Peguei meio. Peguei varanda. Roupa de camping. Roupa de camping. Peguei varanda. Peguei o roupa. Tô dando passagem. Ah tá. Peguei um. Tinha outro, tinha outro também. Varanda. Primeiro round eu não vou avançar não. Vou marcar normal. Beleza. Faz, eu vou fazer as bombas. Então faz, eu vou abrir lá. Ok, vamos. Vamos lá. Tô caminhando ali. Vou passar ele, vou passar ele. Já, já, já. Dou a comer rápido, dou a comer rápido. Ai. Roupa de camping essa. Roupa aí, roupa aí. Tá a porta, a porta. Peguei varanda. Peguei o up, mano. Dois caminhões, dois caminhões. Dois caminhões, caminhões. Vou levar a andar alguém. Tô olhando. Tô olhando passagem também. Ah tá. Peguei um. Tinha outro, tinha outro também. Nossa esse moleque tá fazendo papo. Tá cabindo, tá cabindo. Onde, onde, onde. O que? Meu Deus. Bala na caixa lá do caminhão. Sai queimando caminhão, né? eu vou caminhão vocês para o meu dominar daí o dual sei lá qualquer Tá, fica aí, fica aí Tá lá na janela Meio, meio, meio Peguei Dois meios, tem outro meios Caminhão Ah, meu deus Tava com um divido O caminhão, caverna Peguei Tava com um Cabena, já tá o cheque Bom Polo Tá, 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 tá? Tem, tem, tem Descente, droga Fica, teubura Tchau Fica a varanda aqui, desceu o meio rápido do Alphys. Peguei, peguei, peguei. Caralho, velho. Onde? Mano, Ralfa desse calcinha rosa. O Alphys, ta Ralfa também, olha alguém. Tuar, tuar, já, já. Nossa, mano, ele é bom aí. Pega. Foi. Tomei. Ta Ralfa e caminhão, peguei caminhão. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro, passa em a roda. Não, tem não, tem não. Tô já, vira. Caminhão passando. Peguei. Ta onde esse? Não sabe não. Ta caminhão, caminhão, caminhão. Passou caverna, passou caverna. Passou, passou. Caverna, caverna. Nossa, quase, velho. Que isso, velho. O cara tá muito de som mano. Boa, boa, boa. Valeu o PH. Ué, bora ganhar esses caras aí com 4. Ah, não dá pra entrar sem ver de puna, caraca. Não dá. Tinha que ter um jeito, né mano? Toda vez que deveria ter tirado esse negócio ali. Fire in the hall. Fire in the hall. Pera, a granada bate aqui, calma aí. O PH, acho que ele chegou a pegar. Se ele chegou. Puta, olha meio é então. Peguei, peguei, peguei. Eu passei na rosa. Boa. Tem um fudido aqui, tem um fudido aqui comigo, viu? Pega, quebra, quebra. Por favor. Calma aí. Fire in the hall. Vai dar. Peguei, peguei, peguei. No bomb, né, velho. Ah, você não falou? Peguei lá, peguei lá. Defuse então, defuse então. Ah, tá fudido, tá fudido, tá fudido. Tá fudido, tá fudido, tá fudido. Peguei. Tem um fudido, tem um fudido. Caminhão? Fire in the hall. Fudido. Velho, tu matou. O cara plantou solo também, mano. Parai, meu FPS tá caindo pra porra, mano. Que isso, viola. Fica marotado a confiança. Fica marotado a de dual. Não avança com meu shroud não. Vou olhar meio que um, olha a varanda. Esse cara vai querer rushar de novo, mano. Ele viu que não tem ninguém. Ó, peguei meio. Ó, não tem ninguém caminho não. Mais um meio, mais um meio. Peguei meio. Ninguém é, viado. Tem esquina. Peguei meio. Peguei meio. Peguei meio. Ai, mais um meio, mais um meio. Tô avançado lá, velho. Boa, amassa. Bora ganhar com quatro. Agora, caralho. Vai de novo. Vai de novo lá, eu vou pegar. Alright, let's move out. Tá vindo muita granada aqui no meu lugar. Viu, Marcelo? Cuidado. Ó, não tô olhando meio. Tô olhando varanda. Mano, mirri. Põe de mir. Põe uma reta de mir. Pau. Peguei varanda. Rapadão, rapadão. Rapadão calcinha, mano. Rapadão. Ó, um divido. Dois caminhões. Dois caminhões passando. Tem outro, tem outro. Viu o mirado lá, o calcinha. Vai, vem, 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 vem. Vem caminhão, vem caminhão. Esse daí tava com um de vida pegar. Um de vida. Ah, eu tinha saído. Boa. Caminhão, caminhão também tem. Passei já. Fizou as bombas. Deixa eu passar. Fizou as bombas. Deixa eu passar. Fizou as bombas. Fizou as bombas. Fizou as bombas. Tem um mato no cubo. Ah, mano. Vá, velho. Mano, ele ficou com um de vida, mano. Literalmente. Caralho, velho. Esse moleque cagado pra porra, mano. Vai, bora. Ok, vamos. Fica meio, então. Fica meio então. Vamos ajudar a caminho aqui. Tá vendo grana, não me dei grana. Fizou as bombas. 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 É, a conta nem é sua, vai adiantar de nada. Tá ajudando ao bebê, pô, vai lá. Tá desesperado xingando os caras na live. Calcinha rosa, muito bonzinho de mira com sua aug. Vou fazer uma olhada.